Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje, continuando nossa Spring Java, Linguagem para Programação Avançada, Linguagem Internacional Avançada, nós vamos continuar mexendo com os Listeners. Na outra aula, nós fizemos alguns Listeners, nós fizemos com o Mouse, fizemos já com o Checkbox. Então vamos pela Lorde, vamos passar pelo botão de Hadbutton, vocês já conhecem isso de outro carnaval. Então vamos para o Hadbutton, vamos começar com ele aqui. Então vamos lá para a nossa janelinha, vou criar aqui uma nova classe Java, deixa eu mudar minha pasta aqui, colocar a pastinha que nós estamos salvando, Java, Listeners, Listeners, e vamos chamar então este nosso novo exercício de... Bom, o Hadbutton é um botão de opção, então vou chamar de botão de opção, botão de opção. Bom, aqui você já conhece, né pessoal? Vou repetir, mas a gente vai importar, import java.awt, asterisco, import java.awt, opa, Jesus, event, asterisco, java.x, ou java.x, java.x, ponto swing, ponto asterisco. Legal. Bom, botão de opção, que a gente está criando, é uma nova janela, né, então a gente já sabe, né, que esse cara vai ter uma herança, né, de jFrame, se ele é uma herança de jFrame, ele consequentemente, ele vai ser uma janela. Legal. Vamos criar aqui alguns objetos, então, tá? Bom, eu vou criar, já fizemos isso no exercício anterior, né? Temos alguns painéis, tá? Então jPanel eu vou chamar de superior, superior, meio e inferior. Inferior. Faltou o pano aqui, né? Pano de painel, pano meio e pano superior. Painéis, né? Então a gente já viu isso aí na outra aula, aquela jogadinha que a gente já fez, né? Pra gente poder colocar os componentes dentro. A gente viu que o painel, ele é um repositório, né? É um container, então quando eu jogo outros objetos dentro dele, né, eles ficam vinculados a esse container, no caso do painel. Qual que é a vantagem disso? Quando eu vou manipular, eu manipulo o painel e todos os objetos que já estão dentro dele sofrem a mesma ação, a mesma manipulação que a gente está tentando fazer, né? Tá? Bom, vamos criar aqui um botão, jButton, btm, opa, btm, ok. Tá? Tá? O que mais, o que mais, o que mais? Vamos precisar de um label? Vamos precisar de um label. Então, vamos ao objeto mais lindo de todos, que é o blue label. LBL rótulo. Tá? E agora o objeto nosso que nos interessa realmente, tá? Nós vamos criar jRadioButton. Então, o que que é o rádiobutton, pessoal? É aquele objeto, né? Aquele botão de seleção, né? De opção, que tem uma característica única, né? Ele é mutuamente exclusivo. Quando eu agrupo, quando a gente agrupa, né? Um conjunto de rádiobuttons, o que que acontece com ele? Eles ficam vinculados entre si. Um e somente um pode ser selecionado. E, normalmente, a ideia vai tratar automaticamente do Java, não é diferente, tá? Então, o rdb, rádiobutton, primeiro, rdb, rdb, segundo, rdb, terceiro, rdb, quarto, né? Só um instante, que tem algum amiguinho nosso que a gente chega aí na aula. Então, tá lá. Joia, acho que são só esses caras, senão a gente coloca mais aqui. Bom, a gente faz chamadas do construtor da superclasse, super uso de rádiobutton. Uso de rádiobutton. Vamos ver a chamada do construtor da superclasse, né? Ele já vai construir pra nós aqui, o nosso jFrame, quando executar. E já rotula ele, né? Raio não, né? Rádio. Rádiobutton, rádiobutton. Legal. Bom, a gente cria o nosso objeto de container, já fizemos isso nas outras aulas. Container tela é igual a getContentPan. GetContentPan. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos criando um objeto repositório pra nós. Um objeto repositório do nosso frame principal, o painel principal. A gente chamou ele de tela. Um gerenciador de layout, border layout. Layout é igual a new border layout. Então, só lembrando os três gerenciadores que a gente viu, né, pessoal? O que a gente viu? O flow layout. O flow layout que é linear. O grid layout, que é a divisão de linhas e colunas. Um grid, como o nome diz, né? E o border layout que ele divide nosso container em cinco zonas. North, center, west. Desculpa. North, center, solt. West, east. Para a gente poder controlar. Vinculamos os dois agora. Vinculamos a nossa tela, o nosso objeto tela, tá? Com o nosso container criado. SetLayout. Layout. Pronto. O nosso container principal tela já está vinculado ao nosso gerenciador de layout principal. Bom, vamos começar a colocar aqui os nossos rótulos. Vamos primeiro lá por cima. Vamos lá. Então, LBL rótulo. LBL rótulo é igual a new. Vou ler o local mais lindo. Qual sua linguagem favorita? Qual sua linguagem favorita? E fizemos aqui. E o que a gente vai fazer? A gente pode brincar um pouquinho com borda também. A gente pode brincar um pouquinho com borda. Só que eu acho que a gente vai ter que importar. Vamos ver se vai dar erro depois. Eu vou dar uma olhada. Border each. Bom, eu vou testar aqui nessa versão. Depois eu vou fazer um teste com essas bordas, pessoal. Vai que mudou alguma coisa nessa versão. Faz um tempinho que eu não brinco com isso. Tá? O painel, pano superior. Pano superior é igual a new jpanel. Então, acessamos o painel. E agora o que a gente faz? A gente vai colocar um gerenciador de layout para ele. Pano superior. Ponto set layout. Set layout. Não sei porque ele deu auto-complete. New flow layout. New flow layout. E a gente pode colocar um alinhamento. Flow layout. Left. Quero que fique alinhada à esquerda. Eu vou dar uma marginha. 10 por 10 aqui. Um pouco maior. 20 por 20. Margem esquerda e margem superior. Então, criamos o nosso painel. Legal. O que a gente faz agora? Quem respondeu que tem que adicionar o objeto ao painel, respondeu certo. Pan superior. Ponto add. LBL. Rótulo. Então, colocamos agora o nosso painel, né? Colocamos o nosso, perdão, o nosso label. Nosso blue label, né? No painel superior. Legal. Vamos... No painel superior eu só vou colocar esse rótulo. Só esse label. Vamos para o painel do meio. O painel do meio, o que a gente vai colocar? Os nossos rádio buttons, tá? Os nossos RDBs aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, vamos por partes aí. Vamos cada vez. RDB primeiro é igual a new de rádio button. E aqui a gente já passa um rótulo para ele, né? Java. Bom, a gente aqui pode colocar o mnemonic. Já falamos sobre isso no outro exercício. RDB primeiro, set mnemonic. Sete mnemonic. Então, o que é mnemonic? É a tecla aceleradora, né? Então, por exemplo, Java. Eu quero que o J fique sublinhado. Seria a mesma coisa. Eu apertar Alt J. É a mesma coisa, né? Então, K-Event. K-Event. VK. Opa. VK. J. VK. Opa. Eita, quase que eu fiz uma caca aqui. VK. Fiz o primeiro. Você pode, se você quiser... Eu vou fazer sem primeiro, depois eu coloco a opção. Só para comentar. RDB. Segundo é igual a new J. Rádio Button. DELF. RDB. 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 Segundo ponto set mnemonic. K-Event. Ponto VKD. VKD. Coloquei para o DELF. RDB terceiro. RDB terceiro. Igual a new J. Rádio Button. Python. E aí, RDB terceiro. Ponto set mnemonic. K-Event. VK. P. Aqui eu já falei, né, pessoal? É óbvio, né? As teclas mnemônicas aqui, né? Elas não podem estar repetidas, né? Eu não posso colocar dois caras, porque se eu tivesse aqui Java, sei lá, Jamelão, qualquer outra coisa aqui, depois eu coloco J e J, é o segundo que vai levar a vantagem, né? Porque ele vai executar do primeiro e depois vai executar do segundo. Então, o primeiro fica perdido. Tá? E vamos colocar aqui unit. RDB quarto. Opa. RDB. Opa, o que que aconteceu aqui? Ué. O que parece que não tava pegando? RDB. Meu FECOARGON tá pegando nozica, hein? Set mnemonic. Event. Aqui é eu mesmo. Event. Event. Não adaptar. BK. Uf. Legal. Bom, então aqui a gente colocou, tá? Os quatro. Criamos, né? Os quatro hard buttons, tá? Legal. Fizemos ele. Criamos legalzinho. Só que tem o seguinte, pessoal. O hard button, ele tem essa ação de mutuamente exclusivo, né? Um, somente um é selecionado. Porém, o que acontece? Eles têm que estar agrupados de alguma forma, né? Então, vocês já conhecem de outros carnavais lá, num HTML. Como é que eu agrupo num HTML? Basta que eles tenham o mesmo name. O pessoal do TDS no DELF, eles sabem que a gente já tem um componente rádio grupo, né? Já faz esse serviço. E no Java, Alexandre? No Java, a gente cria um outro objeto, de uma outra classe, que é o button group. Button group. Ele é um cara invisível, tá? Vou chamar de grupo mesmo. Igual a new button group. Então, ele não é um componente visual. Ele é um componente lógico, que vai rodar em segundo plano. O que eu vou fazer? Todos os caras que eu quero agrupar, que a gente tem esses quatro hard, né? Se tivesse dois, três, quatro, dez, eu adiciono aí esse grupo. Então, grupo.add, rdb primeiro, grupo.add, rdb segundo. Tem que ser pela ordem, tá, pessoal? Tem que adicionar na ordem que você deseja, tá? Você tem que adicionar eles na ordem que você deseja. É meio óbvio isso, né? Mas, tá? Aí, agora sim tá agrupado. Alexandre, e se eu tivesse um outro agrupamento? Sei lá, além de perguntar qual sua disciplina favorita, qual seu professor favorito? O Alexandre, o Xandão, o Ale, o Xande, né? Várias opções, vocês viram que tem, né? Então, eu faria um outro agrupamento. Eu teria os outros rádio-butons criados lá, e eu teria, sei lá, um grupo dois. E aí, os rádio-butons do nome do professor, você ia colocar a dd no grupo dois. É simples assim. Então, eu posso ter mais de um agrupamento, sem problema algum, na mesma tela, tá? Eu só tenho, a gente só tem que tomar esse cuidado aí, né? De agrupar. Cada conjunto tem que estar num button group agrupado. Agrupamos, vamos criar o painel, pano meio. Pano meio é igual a new jpanel. Tá? Vou colocar um gerenciador de layout pra esse amiguinho aqui. Site layout. Site, não sei o que, eu vou dar um auto-complete. New flow layout. Flow layout. Left também, quero... Quero alinhar da esquerda também. Também vou dar uma margem aqui, vou dar uma margem, sei lá, de 40 por 40. E agora, o que fica faltando? Fica faltando a gente adicionar, né? A gente adicionar o nosso painel. Ah, tá, antes disso, uma outra coisa. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso aqui, ó, no meu grupo. Tá? No meu grupo. No meu grupo não. No meu rdb. Rdb primeiro. Set. Selected. True. Ele já vem selecionado por default. Aqui é óbvio, né? Então, eu tô deixando o Java. Já selecionado por default. Tá? Então, é... Obviamente, os outros não vão estar marcados, né? É... 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 Pelas regras aí de UX, de user interface. Tá, galera? Eu tenho que deixar uma opção default. O rádio grupo, ele pede que uma opção seja, já venha previamente marcada. É claro, você vai colocar aquele cara que mais te agrada, né? Você vai colocar aquele cara que mais te agrada. Tá? Óbviamente. Legal. O que a gente vai fazer agora? Adicionar os painéis. Adicionar os painéis. Então, vamos lá. É... Pan. Ponto meio. Ponto meio. Ponto ADD. RDB primeiro. Pan. Meio. ADD. RDB segundo. Pan. Meio. ADD. RDB terceiro. E Pan. Meio. ADD. RDB quarto. Legal. Criamos aqui os painéis. Faltou alguma coisa, não? Criamos os quatro vádios. Adicionamos os quatro ao botão grupo e select through. Certo. Legal. O que falta agora? Falta só a gente fazer o nosso botãozinho. Nosso botãozinho, tratador, trate. É igual a... Trate. É igual a new tratador. O que é isso mesmo? Ah, a gente está instanciando um objeto de partir de uma classe. É isso? É isso. Btn ok. Opa. Btn ok. É igual a new jbutton. Para responder, veja ok. Pode deixar o botão assim mesmo. Ok. Btn ok. Btn ok. Ponto add action listener. Então, a gente está falando agora que o nosso botão ok vai ter um tratador de eventos vinculado a ele. E qual vai ser o objeto tratador? E qual vai ser o tratador de eventos? Vai ser o nosso objeto trate. Vai ser o nosso objeto trate. Espera só um segundo que tem um amiguinho chegando. Vai ser o nosso objeto trate. Legal. Então, aqui o que a gente volta a fazer agora? Vamos criar o nosso painel. Pan inferior. Pan inferior é igual a new jpanel. Pan inferior. Ponto set layout New flow layout New flow layout Flow layout Ponto write Que era a direita agora. Tá? O botão fica a direita. Legal. Pan inferior Ponto add Quem que vai dar aqui? O btn O btn O btn Ok Tá? O btn ok Adicione o painel Acho que eu não esqueci nada Se a gente esquecer eu corrijo Aqui a gente tem que dar um pack, né pessoal? Já falamos isso também na outra aula Quando a gente tem vários objetos aí A gente tem que dar um packzinha Pra poder atualizar Tá? Set visible New Opa Set size Ah sei lá 800 por 400 Bem grandão E posição Set location Set location 800 Vou pôr um pouco mais aqui 1000 por 1000 Cuidado com esses valores, tá pessoal? Conforme a tua resolução, né? Tem que acertar isso aí conforme a sua resolução Legal Bom, aqui a gente criou o nosso construtor Acho que eu dei um monte de enter aqui Acho que eu dei um monte de enter aqui Ficou um monte de espaço Legal Fizemos o nosso construtor Fazer o mer O mer Então vamos criar um objeto dessa classe Botão Opção Appt Igual a new Botão Opção Instanciamos um objeto da classe Vamos colocar o set default Close operation Que é o nosso E o nosso jframe Exit Olha lá Eu tenho o dispose, né? Eu tenho o dispose E tenho o exit On close O nosso destrutorzinho Na hora que eu saio fora Ele vai destruir tudo que estava lá Legal E agora o que que fica faltando aí? Falta a nossa classe tratador Que é o nosso listener, né? Public class Tratador Implement Action listener Action listener Public void Action performance Action event Sei lá E Então aqui a gente vai pegar o objeto que já chamava No nosso caso não só A gente vai precisar de uma varia auxiliar Perdão String escolha Eu vou chamar de escolha Eu vou instanciar ela em branco Eu vou instanciar ela em branco E legal É bem parecido com o exercício que a gente fez na aula passada Que era no checkbox O que que a gente fez lá? A gente fez um for Para varrer, né? E verificar qual que é o nosso objeto Que está selecionado Tá? Então é mais ou menos a mesma ideia For E Intid, né? Intid Começando de zero E vai ter que ser menor igual a quem? Menor só Eu preciso saber quantos caras a gente tem Ah, ele tem quatro, Alexandre Puxa, mas se eu tivesse um monte Se fosse dinâmico, né? A gente não soubesse quantos elementos a gente tem ali Então é o tecpan Do meio Ponto Get Get ComponenteCount ComponenteCount Claro que ele não está pegando aqui minhas classes Por algum motivo E incrementando isso de um em um E mais Mais Legal Então vamos pegar o nosso for Tá? O que a gente faz aqui? Vamos fazer um card de buntinho juntos Componente Opa Componente Componente Eita Comp é igual E Ponto E não, perdão Pan Meio Pan Meio Tá? Ponto Get Componente 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 De i Tá? Fizemos uma cópia do componente agora que a gente está pegando O primeiro componente, o segundo componente Pegando o painel Se você quiser por segurança Você pode No nosso caso está certo Porque a gente só tem rádio butles Mas já comentei com vocês Às vezes você vai fazer uma rotina aqui dessa Você vai varrer vários elementos Imagina um botão limpar, por exemplo Botão limpar que você queria percorrer e limpar vários objetos da tela Caixa de texto Voltar o default check de rádio Eu poderia fazer um único evento desse Um único evento E fazer um único for desse E aí eu faço o teste Se Se Aqui a gente vai fazer um casting De rádio De rádio button De comp Eu acho que eu errei aqui alguma coisa Ponto Isso Comp Ponto Is Selected Se ele está selecionado Tá? Então se o meu rádio button está selecionado Tá? Eu posso fazer aqui um teste antes, né? Eu já fiz direto e não vou testando se ele está selecionado Eu falei que ia fazer o teste e não fiz, né? Comp Ponto GetClass Ponto GetName Usamos, fizemos isso também no outro Ponto Equals E aí a gente coloca o nome inteiro do pacote Javax Tá? Minúsculo Javax.swing.jradiobutton J Rádio Boton Aqui é só um teste se a gente quiser fazer Tá? Nesse exercício especificamente A gente não teria problema Então esse aqui vai ficar aqui dentro Então se ele estiver selecionado Significa que a gente escolheu esse amiguinho aí Escolha Recebe quem? Recebe o casting DJ radio D göd chapter 4 O item do vecesmode Contro aqui que tem a coisa de daqui, o if do for, a hora que ele saiu fora do for, a gente dá a resposta, jopt amp, show message dialog, no vírgula, você, você prefere mais escolha, mais escolha, mais escolha, legal, se eu não errei, nada, vamos ver o que aconteceu, opa, errei ali, 9.86, correto, pão mail, get component, canal de find symbol, não é pão mail, 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 get component, E aí, o pão mail, 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 pão mail O último componente de I, o último componente de I pegou, pegou zero, pegou um, pegou dois, pegou três, certo? O que estava no exercício daquele hoje? Componente, tá correto? Componente. Opa, aqui, ó. Isto, muito obrigado, eu não tinha visto. Legal, legal, legal. Tá lá? Ah, o que faltou aqui, ó? O que faltou, né? Faltou tudo, na verdade, né? Nós não adicionamos nossos border layout, né, pessoal? Poxa vida aqui, ó. Tá, aqui no nosso... Eu criei os meus painéis, mas não adicionei, né? Então, tela.add Pão superior Border layout Norte Tela.add Pão meio Pão inferior Border layout Enter Ok. Vamos rodar. Então, está aqui. Qual a sua linguagem de Java favorita? Java, Delphi, Python, Unity. O Java já veio previamente selecionado. Você dá um responder. Você prefere Java. Se eu marcar lá um Python, olha lá. Quando eu clico no Python, eu já desmarco outro. Responder. Você prefere Python. Você prefere Unity. Você prefere Delphi. Volta no Java. Aqui, então, você prefere Java. Então, dessa forma aqui, a gente consegue também controlar. Um pouco parecido com o anterior, pessoal. Um pouco parecido com o anterior, mas dá para fazer também. Vamos lá. Vamos fazer mais um. Vamos criar uma nova classe. Bom, a gente fez o check, a gente fez o rádio. Vamos fazer um J Combo Box. A gente já conhece também. Então, é uma caixa suspensa. Caixa de seleção suspensa. Então, caixa de seleção, vou chamar. Caixa de seleção, já coloquei. Caixa suspensa. Caixa suspensa. Então, caixa suspensa, que é um Combo Box. Então, vamos lá importar Java. Java.awt.avt.avt.avt.avt.avt.avt.avt. Import javax.swing.asterisco. Legal. Nossa classe aqui, ele vai criar, nós vamos criar ele a partir da herança. Então, extend jFrame. Opa! jFrame. Vamos criar nossos objetos aqui. Então, vamos criar aqui o mais lindo de todos, o BlueLabel, LBL rótulo. Rótulo. Vou criar aqui um jButton. jButton btn responder. Responder. E vamos criar aqui um jComboBox. jComboBox, cmbLinguagens. Linguagens. Linguagens de programação. jComboBox, cmbLinguagens. Legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar um vetorzinho aqui. stringLinguagens. 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 Oh, meu Deus. Linguagens. Tá? Vou criar um vetorzinho direto aqui, pessoal. Abre e fecha o colchete. É igual a abre chave. Já vou distanciar aqui também, já. Então, java. Opa! strings, né? strings, então. A gente vai ter que cortar muito. Delfi. Piton. Unity. Vamos colocar um encaminhado de coisa aqui. C++. Vamos colocar um encaminhado aqui. Unreal. Será que é Unreal C++? É, mas tudo bem. Lua Por que não Lua? O que mais? Sei lá Cobol Meu amigo James que gosta muito de Cobol Da época dele Pure Pure Vou acompanhar mais aqui Ah, vou colocar só mais uma vai PHP, né? Não podia faltar PHP aqui Depois eu coloquei duas, quatro, seis, oito Tá bom Então, criei esse vetorzinho aqui String, esse vetor de string, tá pessoal? Já com alguns nomes de linguagens Aí, já vamos ver o porquê Tá? Bom, vamos lá pro nosso construtor Chamada do construtor do superclass Super Uso DJ Combo Box Nosso objeto container Container Tela Tela é igual a Get Content Pan Criamos nosso objeto Container, tá? Vou criar um layout mais simples aqui Vou criar um flow layout mesmo Flow layout Layout Tela 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 ponto set Layout 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 Legal Então, aqui criamos Vamos criar aqui, então Nosso primeiro elemento Que vai ser o nosso rótulo LBL rótulo É igual a New O mais lindo Pro label Selecione uma Opção Opa Selecione uma opção Então, criamos o rótulo Aqui a gente fez um layout simples Não vai ter painéis Agora, o que que acontece? Nós temos que Criar a nossa lista Nosso combo box Então, o nosso CMB CMB linguagens É igual a New CMB Não, desculpa New Jcombo box O que que a gente pode fazer aqui, pessoal? Que é muito interessante Como a gente tem uma lista de opções estática Tá? Ela não vai mudar A gente colocou ela direto no vetor Eu posso, na própria instanciação Aqui, na própria instância Já passar esta lista Tá? Eu posso já passar essa lista E aí, o que que vai acontecer? Ele já vai instanciar Esse nosso combo box Com os objetos da lista passada Tá? Isso é bem legal É bem rápido e light Bem levinho Quando a lista é estática E lá, por exemplo Esse caso aí Você queria carregar, sei lá Os estados do Brasil É estática Não muda os estados do Brasil, né? Você poderia fazer isso daí E ia ficar bem lightzinho Tá? Bem lightzinho Seria bem legal por conta disso Tá? Só que depois A gente também pode preencher Por tempo De forma dinâmica Tá? Lendo a partir de um arquivo Mais pra frente A gente mexe sobre isso Tipo, eu escolho o estado de São Paulo Aí cidade Ele só carrega as cidades do estado de São Paulo Né? A partir de uma SQL Mas isso depois a gente vê Então aqui O que a gente vai passar? O nosso Linguagens O nosso linguagens Tá? Então Quem que é o linguagens? Linguagens é esse vetor criado Ó Cadê meu mouse? Ponteiro do mouse Olha só É esse vetor criado Tá? É esse vetor criado Um instante que tem um amiguinho querendo entrar aqui Então olha só É... Legal Criamos aqui Tá? O nosso combo box Né? A gente pode colocar algumas configs nele Tá? Por exemplo CMB linguagens É sete Maximum How Count Cinco Tá? Então o que é esse maximum How Count? É o número máximo de linhas que eu vejo Na hora que eu clico na lista suspensa Eu quero que ele mostre cinco caras por vez Tá? Então eu poderia estar fazendo dessa forma aí Eu poderia estar colocando depois ali também Um... 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 Os meus elementos Desculpa Aqui eu poderia estar colocando Sem esse valor Eu ia trazer uma lista com todas Então não é viável Principalmente se você tiver lenda de um banco de dados Às vezes você tem duas, três Beleza Sem problema algum Por estático Mas se você está lendo de um banco de dados Você não sabe o que os caras vão aparecer E ele vai estourar a tua tela Né? Vamos fazer aqui diferente também A gente sempre está criando um tratador de eventos Tá? A gente sempre está criando um tratador de eventos Vamos fazer diferente esse cara aqui Ó CmbLinguagens Ponto Diretamente aqui dentro eu estou criando o meu evento de listener Então eu não vou criar uma classe aqui Eu estou criando diretamente aqui Por que você está fazendo isso, Alexandre? A interface gráfica eu gosto de usar muito desse jeito Tá? Muito desse jeito Ele não cria um método separado Qual que é melhor? Assim ou criando a classe? Melhor criando a classe Por quê? Porque aí você tem reusabilidade, né? Tá? Que eu só posso usar uma única vez Tá? Uma única vez Então String escolher String escolher É igual a É igual a Lista Ponto Listagem Ponto É pra dar certo? Ah não Pera aí Eu não criei o evento, né Alexandre? Public void Action Action Performing Performing Action event E Eu não tinha criado o evento Aí não ia dar certo mesmo, né? Aí não ia dar certo mesmo Tá? Então agora eu criei uma variávelzinha String escolher É igual A minha seleção Listagem 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 É linguagens Linguagens, né? Linguagens Ponto É O que eu vou querer pegar, cara? Não Linguagens não Vou pegar do combo box PMB PMB Isso Linguagens Tá? Ponto Get Selected Item Tá? Get Selected Item É Dá pra pegar só o cara Só o texto De quem Tá selecionado Ponto To String Eu tô pensando em lista Em lista Diferente Tá? Então olha só O que eu tô fazendo aqui Eu tô pegando Do meu combo box Tá? Eu tô pegando o texto De quem está selecionado Tá? Convertendo para String O String Então eu já peguei meu texto Diretamente aqui Tá? Do meu combo box selecionado E aí eu Eu Respondo esse cara JotopChampaign Show Message Dialog No Você Selecionou Selecionou Mais Escolha Mais escolha Direto aqui Sem problema algum Vamos colocar Nos objetos Na tela Tela.dd Lbl Rótulo Tela Tela Opa Tela.dd SMB Linguagens Aqui falta um botão Né? A gente não fez o botão Aqui ó Não fez o botão Então BTN Responder É igual a New É que aqui eu coloquei No combo box Né pessoal Então tá aqui ó Eu fiz a vez que eu tava olhando Tava estranho aqui BTN Responder É igual a New Jbutton No jbutton Tá E aqui ó É BTN Responder Né Alexandre Uxa vida BTN Responder A ação é nele Tá Aí agora sim Instanciamos ele Tela Ponta DD BTN Responder Tá Acho que é isso A tamanho Né? Set size Set size 800 por 400 Set location Ok não Ok Location Tá Mil por mil Set visible Outro Legal Fazer nosso Principal Então Botão Suspensa Botão Caixa Não é botão Caixa Suspensa App É igual a New Caixa Suspensa Instanciamos App Set default Close Operation Default Close Operation Tem algum erro Porque ele não Trouxe o código Automático Jframe Exit On Close Então aqui a gente não vai fazer um construtor Né? Para o nosso listener Porque a gente colocou diretamente aqui Né? Implementação diretamente aqui Tá? Vamos ver o que aconteceu aqui Opa! E agora foi bom, hein? Agora foi dos bons, hein? Outra vírgula aqui, ó Ah não Tá perdido aqui, ó Coloquei ali Coloquei ali Eu não vi que tava fechado Se tivesse colocado pra baixo Aqui Vou Parará 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 Meu listener Aqui Tipo Formd Tipo certo ó tá aqui ó esse cara não é que fecha e ele vai fechar aqui ó eu acho que é isso opa lá ó o meu botão não coloquei rótulo aqui ó mediei botão responder agora eu tô tá selecionando uma opção Java Delphi Python Unity C++ só 5 aparecendo na tela tá e aí tem lá você pode escolher qualquer cara PHP você selecionou PHP você selecionou Python e aí você vai marcar o elemento que você deseja então tá bom pessoal para nossa aula não ficar muito extenso a gente vai parando por aqui tá espero que tenham gostado se gostou curte o canal curte o vídeo dá um clique no sininho até a próxima pessoal tchau